Muito bem, continuamos o telescópio trazendo mais informações aqui pra vocês, mais entrevistas e algo que chamou atenção aqui em Tapetininga, que no último dia 22 do 4 nós tivemos uma entrevista aqui no telescópio com o doutor João Ricardo Baracho Navas, onde ele falava então sobre alguns problemas e questões na esfera judicial aí contra a atual diretoria do case aqui de Tapetininga, do Clube Case, né, tão conhecido aqui na nossa cidade, né. Com isso, após essa entrevista, né, a diretoria do Clube Atlético Sorocabana de Kiri de Tapetininga, eles mandaram uma nota oficial aqui pra gente e pediram espaço aqui na TVI, onde nós estamos então dando todo o espaço pra eles, pra que eles possam mesmo esclarecer os pontos, esclarecer todas as questões que foram levantadas aqui pelo doutor João Ricardo. Quem ia conversar com a gente aqui era a Lilian Souza Santos, que é presidente aqui do case, e o Carlos Eduardo Santos, que é o presidente do Museu Ferroviário. No entanto, né, como nós tivemos uma queda aqui no Sinal com a Lilian, nós vamos tentando a reconexão com ela, mas já vamos conversando com o Carlos Eduardo Santos, que é o presidente do Museu Ferroviário aqui de Tapetininga. Carlos Eduardo, boa tarde, seja muito bem-vindo ao telescópio, tudo bem? Boa tarde a todos, muito obrigado pela oportunidade de me dar e de exercer meu direito de resposta em relação à reportagem que já foi comentada. Como estamos com dificuldade no sinal aí com a presidente do case, eu como presidente do Museu Ferroviário, anotei algumas coisas aqui pra tentar adiantar o expediente. Isso, por favor. Então, como o tempo urge, então aqui, por exemplo, sobre o comentário do advogado que esteve aí, a composição atual da diretoria do case. A forma como ele expressa é como se fosse uma diretoria sem DNA ferroviário. É um absurdo. Primeiro, a presidenta do caso, atual, desde pequena, teve ligação com a ferrovia. Quando criança, levava até marmita para o tio ferroviário aposentado a pé, lá na estação Juriti. Certamente esse advogado não sabe nem disso. O trem ferroviário, o trem operário existiu aqui e fazia essa conexão para atender quem trabalhava no trecho. Agora, uma criança ia lá levar marmita. Então, desde pequena, a presidenta do caso é vinculada à estrada de ferro. O vice-presidente do caso, ele é filho de ferroviário aposentado também. Sobre o alcides. Demais, tem vários netos lá na composição da chapa. Inclusive eu, eu sou sobrinho de ferroviário. Eu sou neto de ferroviário também. Não muito obstante a isso, gostaria de deixar bem claro que sempre pautamos em convidar ferroviários a participar da diretoria do case. Todavia, eles são idosos, às vezes a saúde está um pouco debilitada, então às vezes eles têm esse obstáculo, que a vida, com o passar dos anos, eles não têm muita saúde. Mas eles estão ouvindo agora e podem me falar, entra aí no ar, aí fala se eu estou falando a verdade ou estou mentindo. A Mauri Porto, quantas vezes eu convidei a Mauri Porto para ser na diretoria? Temos vários nomes, Dirceu Campos, Lázaro Monte, Cícero Almeida, Canarinho. E olha, desculpa se estou esquecendo de alguém. Vocês sabem que eu sempre gostaria muito que vocês estivessem conosco na diretoria. E eu entendo a dificuldade de vocês em não participar da diretoria. Eu entendo, é questão de saúde e tal, mas é sempre fazemos isso para ficar uma coisa transparente. Então, nesse quesito, composição da atual diretoria, eu confirmo, tem DNA ferroviários? Sim. Outro ponto, da gestão da diretoria atual. De forma resumida, priorizamos sim, na medida do possível, pagar até contas antigas. Dentro da possibilidade, nós temos um caixa restrito hoje, temos uma lanchonete alocada, enfim. Mas nós temos projeto para ver se conseguimos receita para pagar todas essas despesas, inclusive com casa de material de construção. Eu já passei a vergonha de comprar em uma casa de material de construção, ali próximo ao Robertinho, não vou citar o nome da casa, porque, né, ética, né? Mas lá, eles falaram que não iria vender para o caso, porque tem dívida antiga. Tudo bem. Daí o vendedor me conheceu e falou, não pode vender, que ele vai pagar. E tudo bem, aceitou até meu cheque lá. Mas afirmo que quando tivermos possibilidade, nós vamos pagar essa dívida, que nem é dessa diretoria. É de diretoria passada, mas nós vamos acertar sim. Então, finalizando, estamos na medida do possível, acertando todas as pendências do caso antigo. Inclusive, já está ok na Receita Federal, para adiantar. Agora, eu observei esse advogado aí, falar no seu discurso da importância do caso para Itapetininga, na região, do Estado, enfim, Brasil. Olha, que bacana esse discurso, doutor. Muito bonito o seu discurso. Quem vê e ouve tem a sensação de que tem grande apreço à cultura. A classe ferroviária, ao caso, ao museu, à história, a Pins. É o que a gente observa na sua fala. Agora, eu pergunto para o doutor, olha, veja bem. Ele fala assim, grande apreço, só que esse mesmo doutor, na semana do Dia Internacional do Museu, em 2018, ele mesmo estava no caso, junto com a antiga diretora, lacrando, fechando o museu. E ambos foram alertados por mim. Não faço isso. É cultura, é nossa história. A ferrovia é ligada ao clube. É muito importante isso daí. Mesmo assim, trocar a chave na minha frente. Qual a empatia que vocês têm com o ser humano? Com a história, com a cultura? Que vergonha! Que falta de ética! Me colocar na calçada? E agora, vem falar que tem apreço? Não tem apreço nenhum. E não moveu uma palha sequer para impedir o fechamento do Museu Ferroviário. E quero fechar de novo. Quero fechar o clube. Tenho vergonha! O que o senhor aprendeu no primeiro ano de Direito? Lá não está escrito que a ética e moral são suma importantes? Nos pilares do Direito? Uma profissão tão ética, tão bonita que é o Direito, a Medicina. Olha que profissão maravilhosa! Agora o senhor vem acabar comigo. Fica me destilando aí, tecido, comentários ácidos no Facebook. Eu não tenho tempo para ficar lendo os seus comentários. Estou respondendo agora. Na sua mente, parece que o senhor criou uma arena. O senhor paga de toureda e me coloca de touro. Fica me frechando ao tanto instante. Tenha vergonha, rapaz! Mantenha a ética e a moral. Muito obrigado a todos! E também falando aqui um pouquinho, só seu Carlos, um dos pontos que o doutor João Ricardo trouxe aqui seria a respeito, vamos dizer assim, primeiro que existem processos que estão ocorrendo lá, que acabariam, vamos dizer assim, que esses processos estão querendo de certa forma derrubar essa nova diretoria. E, no entanto, na nota oficial que vocês mandaram aqui para a gente, se fala que todas as ações judiciais que foram mencionadas por ele são por conta de irregularidades da diretoria anterior. É isso, seu Carlos? Olha, eu vou tentar responder na medida do possível, tá? Porque, assim, infelizmente, nós não estamos conseguindo um link com a presidenta. Me desculpa, os telespectadores, por um momento tão especial. Nós fizemos o possível para conseguir esse link e não estamos conseguindo. Enquanto a pessoa mais apta para responder isso aí é o nosso advogado. e que, infelizmente, ele está se recuperando de uma enfermidade muito pesada no momento e não pode estar aqui. Mas o que eu posso adiantar é que, sim, todos os procedimentos que foram feitos até hoje, graças a Deus, nós temos um judiciário espetacular na nossa cidade, na nossa região. O judiciário Itapetininga é reconhecido até em outras cidades. Então, não obstante disso, o que está acontecendo em São Paulo com os desembargadores, todos estão vendo a situação que o clube passa hoje. Então, é bom citar que tudo está correndo bem, graças a Deus, tá? E temos vários projetos, por causa, para ele novamente se levantar, caminhar com as próprias pernas, né? E hoje é difícil, a gente tem que pedir ajuda para isso, para aquele, para colocar o futebol feminino ou o futebol de salão masculino em quadra. Nós precisamos passar o chapeuzinho para conseguir dinheiro. Nós queremos reverter isso, nós queremos um caso autônomo. O caso é um tesouro. Aquela parte da esquina e do campo é um tesouro aquilo lá. Aquilo lá vale muito dinheiro e um dia, no futuro, se tiver alguma coisa muito especial nesse lugar, o caso vai andar com as pernas próprias, vai poder ajudar muita gente. Inclusive, eu tenho um sonho de ter uma quadra coberta e fechada ali no local. Além do campus of sight, além disso também, é lógico que eu preciso de lei, de amparo, é legal. Gostaria de agregar no esporte pessoas que têm a síndrome de Dow. É um sonho meu, não sei se eu vou conseguir. Pessoas especiais que têm acesso ao clube também, priorizar eles. Enfim, voltando a falar aí, ficou faltando ainda. Quanto aos processos, que estão todos em andamento e bom andamento, o direito é uma coisa que é muito importante na nossa vida. O país é um país democrático e está indo muito bem esses andamentos aí. Eu agradeço de coração a todo mundo, todo o apoio que tem dado para nós. E outra coisa, com relação ao certificado... Isso, ao título de sócio benemérito. Acho que foi um dos grandes pontos ali, que seria até no nome do senhor esse título, não é, seu Carlos? Exatamente. Olha, é muito importante esse momento para mim, porque foi assim. Quando a estrada de ferro Sorocabana, se ainda estivesse em atividade, ao completar 130 anos de atividade, foi feita uma exposição no Centro Cultural aqui de Itapitininga. Na época, o Balint era o diretor. Então, foi o maior sucesso, colocamos um bondinho lá. Foi entre as maiores exposições que já houve na cidade, em Itapitininga e região. Isso em 2005, 2006. Bom, aí o que aconteceu? Em decorrência disso, nos convidaram o Chagas, que era presidente na época, depois que terminou a exposição, para ir levar e estudar esse material no CASE. Porque o CASE é ferroviário. Então, apesar de outras propostas, eu achei a melhor é o CASE. Ele tem origem ferroviária. Então, nós levamos lá. Daí montamos, foi um trabalho hercúleo. A Guarda Civil nos ajudou, a Polícia Militar, Bombeiro, Prefeitura, equipes de mecânicos da ferrovia. Então, tudo isso ajudou a levá-lo com motiva também lá, junto, anexando ao museu. Por quê? É uma peça de 1912, só tem duas no Brasil, etc, etc. E estava sendo destruída na frente, ali na Praça do Ricardo, ali próximo à ferrovia. Então, nós levamos para o CASE para preservá-la. Embora já levamos ela detonada, sem manômetros, etc, etc. Mas, pelo menos, sobrou isso que pode ser reformado, restaurado, enfim. Aí, o que aconteceu? Em decorrência disso, o Chagas chegou e me ofereceu um diploma, um certificado de sócio-bene-mérito. Eu nunca pedi isso. Eu nunca me interessei em nada, em ser diretor de casa, nem do museu. Eu queria montar o museu, mas nunca tive pretensões. Agora, o Chagas que me deu esse certificado, o Chagas que me deu esse certificado, veja bem, você pode ver, esse certificado está na delegacia, porque esse advogado foi lá de novo, lá na delegacia, junto com uma ex-presidente, levar lá e me... e colocar eu de novo lá. É o que eu falei, ele acha que é um toureiro e fica me cutucando toda hora na arena. Enfim, está lá o certificado, está a perícia. Agora, o cidadão vem aqui numa reportagem falar que é falso? Tenha paciência, dentro de dentro está escrito, você tem que ter prova material. Não é só chegar e acusar qualquer um que seja, não é ir me acusar eu, qualquer cidadão que você vai acusar, você tem que ter dados. Agora, obviamente, depois que for feita a perícia, aí será a minha chance de reverter a situação. Aí é diferente, aqueles que me acusaram, porque é bom que o doutor avise quem ele levou lá, que falsa denúncia de crime é crime. O doutor, é bom avisar eles lá também, essas pessoas que estão contigo, avisa que a denúncia falsa vai ter revanche. Enfim, eu estou lá no caso, recebi esse diploma, qualquer perito, olha, vou falar uma coisa bem sincera para vocês que estão ouvindo. Esse processo é público. Se vocês entrarem lá no processo e verem a letra que está no certificado, e com algumas atas, vocês vão ver que quem escreveu a ata escreveu no certificado. É simples. Não precisa ficar ganhando tempo, ganhando tempo, vai fazer por isso, mas é plausível que ali... E eu, eu tenho uma letra muito feia, eu jamais conseguiria fazer aquela letra. É uma letra que você olhando, você vê que a pessoa tem uma caligrafia que ele estudou para aquilo lá, senão ele não escreve daquela forma. Eu jamais iria fazer uma coisa dessa. Entendeu? Então, é uma coisa que é fantasia. Entendeu? É uma ficção, a advocatícia. É tipo coisa de cinto de pica pau amarelo. Um absurdo. Então, está lá a disposição. Depois da perícia, nós vamos continuar conversando, as coisas vão dar em andamento, vai estar tudo em bom andamento, e vai ser a minha hora de ir... A justiça vai me dar esse direito. Essas pessoas que me acusam vão ter que responder. E outra coisa, eu nunca fui atrás de advogados, de vocês que estão aí na esquina, com essa terra. Nunca fui. Eu só fui porque vocês fecharam, vocês me colocaram na rua. Na rua Padre Buberto, em 1150. Eu só não apanhei porque chegou amigos e me defenderam. E o advogado me moveu uma palha para não fechar o museu. Agora vêm com lorota falar que a classe ferroviária é importante. O que é isso, rapaz? Falar para mim? E outra coisa, respeite o ferroviário antigo. Canarinho, Lázaro Monte, Dirceu Campos, Cícero de Almeida, Mauri Porto, e tantos outros que eu não lembro do momento. Às vezes, pessoas que já passaram de 60 anos, vocês ficam aí na feira ali falando que está caduco. Caduco é as suas acusações contra eles. Vai qualquer um conversar com o Canarinho lá para você ver a nitidez que tem aquele rapaz, o senhor Canarinho, um homem honesto e com a lucidez incrível que tem o filho dele que também está na ferrovia agora, na Rumo, dando um bom exemplo aí, um excelente funcionário. Por falar em Rumo, muito obrigado a Rumo que esteve hoje lá no CASE, visitando nós lá. Antes de eu vir aqui pela reportagem, a Rumo esteve lá. bateu foto, fotografou, pode postar na rede. Isso é coisa positiva. Põe aí na cidade, no Brasil, que nós estamos lutando para manter o museu aberto contra esse pessoal que quer só coisa negativa. Então, muito obrigado a Rumo também, a TV, o senhor Roviário que está conosco, nos ajudando, nos apoiando. Muito obrigado a todos. O Pedro Correia, gente boa. Gente boa. Aqui, ó, eu estou vendo uma pergunta aqui agora, aqui, ó. Isso, isso. Isso, tem uma pergunta aqui. Isso, tem uma pergunta aqui. Outra gente boa. Desculpa, não tenho nem citado. Essa é uma gente boa aí, aposentado também. Olha, é o seguinte, vejam bem, prestem bem atenção, esse negócio de terra do CASE, o CASE nunca pode ser vendido, gente. Nunca vai poder ser vendido. Está no estatuto. Não pode ser vendido. O CASE pode ser locado. Eu posso a diretoria, se quiser locar o campo de futebol para ter uma renda e para sobreviver e para fazer outras ampliações no clube concernente. Isso a diretoria pode, porque está no estatuto. Mas vender não pode, gente. E não pode ser dentro também. Não pode ser de terra por causa do advogado que trabalhou. Lógico que reconhecemos. Ó, Dai, a César, o que é de César? Reconhecemos, o trabalho de certos advogados, e que trabalharam mesmo pelo uso do capião. Isso aí, eu concordo com você. Aí o CASE vai pagar dentro das medidas do possível, tá? Mas tem advogado ali que eu conheço, tá? Que me recebeu na semana passada com toda a ética. Eu não vou citar o nome do advogado aqui, porque eu talvez não sei se isso é ético, mas tem um advogado das partes aí que está envolvido que me recebeu com toda a ética, certo? Um senhor que serve para ser meu pai. Eu já tenho mais de 60 anos, já vou para a primeira dose da coronavírus, da corona aí. Vacine já, né, igual fala. Eu vou mesmo, se tomar, eu como na perna, no braço, na orelha, onde precisa. Eu confio na ciência. Agora, esse advogado aí me surpreendeu. Olha, ele me chamou lá 17, 19 horas no escritório dele e falou, olha aqui, com maior ética, entendeu? Entregando a chave. faz favor, parabéns, né? Você vê que tem os ótimos advogados também, não é todo. Tem ótimos advogados que preservam a ética. Então, muito obrigado por esse advogado que me atendeu tão bem lá. Se ele deixasse, eu falaria o nome dele completo aqui. Só que eu não sei se eu posso falar, mas eu agradeço ele pela atenção que ele deu, por ele entender a situação do CASE, que o CASE não está negando de pagar ele, está nos autos lá. Está nos autos. A própria desempargadora falou, o CASE nunca negou a pagar ninguém, não é isso. Só que o CASE não quer dar terra, o CASE não quer vender a terra. O CASE, no futuro, ele vai poder alocar para sobreviver, para ampliar, ter uma quadra coberta, uma coisa assim. Porque hoje é difícil, hoje é muito difícil, não adianta nós alocarmos aquele campo lá. Chega lá 20 cidadãos. Ó, nós vamos alocar o campo aí, vamos manter limpo. Depois de duas semanas, não mantém mais, entendeu? A gente já tentou, já tentamos com a equipe federada, não foi possível fazer o campo, entendeu? Não foi possível. Tentamos várias coisas. Esse negócio de evento, no CASE, é trocar seis para meia dúzia. Entendeu? Não vira também. Então, quem se quer, espera futuramente, futuramente eu acredito que vai ocorrer uma boa coisa no CASE e vamos chegar nesse patamar muito maravilhoso, o CASE em pé. Inclusive, eu não posso falar nada agora, mas no projeto que nós temos aí até futuramente para conquistar uma quadra coberta, já tem até nome para essa quadra, eu não posso falar agora, entendeu? Mas temos um projeto social aí, certo? Agora, estamos com um projeto muito legal. Em breve, nós estamos batalhando para ter um futebol feminino, infantil na nossa cidade, o apoio de uma empresa muito grande, muito importante, escola patrocinando, vai ser muito bom para a cidade também. patrocinar o futebol feminino pequeno e infantil também. Não vou citar o nome porque eu não posso falar isso aí até agora. Mas enfim, nós trabalhamos muito para fazer a corrida do CASE em 75 anos, todo mundo sabe o trabalho que deu, foi um trabalho gigantesco e ainda é de pessoas que criticam, porque queria que saísse do CASE, mas não podia sair por causa da COVID. Aí agradeço a FKB mais uma vez, aí a FKB cedeu o espaço para nós lá, fizer uma corrida bacana e tem gente que criticou ainda, queria que fosse no CASE. Então, fica aí meus agradecimentos à faculdade da FKB que nos abriu esse portão na época, uma porteira na época que nos socorreu, tá bom? E voltando a falar aí, eu acho que eu respondi à pergunta aí do seu Toninho da Caixa, eu acredito que sim, ficou bem claro que não só nessa territoria, futuramente, se houver um empreendimento lá, o empreendimento que fica lá depois do contrato vai ser patrimônio do CASE. O CASE que vale hoje 20 milhões vai passar 50 milhões, pessoal, né? Porque aquele investimento que existe ali depois do contrato é anexado automaticamente ao clube, isso aí, entendem? Agora, se houver isso futuramente, é para o bem do CASE e dentro do estatuto, mas vender o CASE é um absurdo, tá? Se alguém falar que o CASE foi vendido, vai ser vendido, isso aí é fora da casinha, é fora do estatuto do clube. Muito bem, e também trazendo aqui, seu Carlos, só trazer alguns recados do pessoal que está participando aqui junto com a gente, o Cícero Almeida, ele mandou como ex-ferroviário, filho de um ferroviário, ex-atleta e diretor do CASE, ex-atleta do clube, agradeço a doutora Lilian e o Carlos Eduardo por lutarem para o clube, não caia nas mãos estranhos, a história e a tradição do clube. Também, aqui mais gente participando com a gente aqui, o Antônio Pedro Corrêa, ele já mandou aqui a sua mensagem, e o seu Carlos já respondeu aqui a respeito se o clube permitiria dar terra em pagamento, também mais gente aqui participando com a gente, o Luiz Mendes, ele manda aqui para a gente, o Sol Ferroviário também, cheguei a jogar no veterano, a atual diretoria vem fazendo um trabalho transparente, resgatando o nosso CASE, durante um período no passado recente, o clube esteve sendo sucateado e pasmem, estavam tomando posse de parte do clube, é importante ver o estatuto do clube, o CASE faz parte da história da cidade e também dos Ferroviários, boa tarde a todos, e eu gostaria de agradecer muito o seu Carlos, sua participação aqui com a gente, conte sempre com a TVI para trazer as informações, assim que novas informações a respeito disso tiverem para ser divulgadas e tudo, conte aqui com a TVI, o nosso intuito aqui, vamos dizer assim, é divulgar a verdade, é cuidar dos bens aqui de Tapetim, e nós acreditamos que o CASE é um tesouro mesmo para a nossa cidade aqui de Tapetininga, até pela memória de todos os ferroviários aqui da nossa cidade, então conte sempre com a TVI, se tiver mais alguma informação, pode utilizar aqui da nossa câmera, fica aberto para o senhor, mas desde já, muito obrigado pela participação no nosso programa. O agradecimento tem que partir de mim, porque vocês democraticamente me cederam esse espaço, eu estou sendo, eu já contei tudo aí na reportagem, acredito que é resumido, e fica meus agradecimentos ao João Luiz Mendes, um grande ferroviário, ao Mochiço, o senhor Joaquim, Aristeu, tantos outros aí, tantos, é que a gente até esquece desse pessoal muito amigo da gente, e que luta pelo caso, e que está sabendo a situação que nós estamos passando aí, e parabéns mais uma vez ao futebol feminino, campeão aí da Taça Record, maravilha. Muito bem. Muito obrigado. Eu que agradeço, um grande abraço, o senhor Carlos, pela participação aqui com a gente, você viu também recados aí das pessoas participando, mandando seus parabéns então a essa atual diretoria do caso, e qualquer novidade nós vamos atualizando aqui a você que acompanha aqui junto com a gente, o nosso intuito é sempre levar a verdade então as pessoas aqui de tapetininga, e...